E agora para a conversa franca. Hoje com o pesquisador da Embrapa Cerrados, o Aguinaldo de Carvalho. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Vamos falar de uma variedade de cenoura híbrida para ser cultivada durante o verão. Coincidentemente, eu me lembrei do assunto cenoura não só por conta da nossa entrevista aqui, mas porque o preço da cenoura está alto aí por conta das altas temperaturas e altas chuvas que prejudicaram a produção de cenoura em muitas regiões. E eu me lembrei, inclusive, de uma questão de um ano e meio atrás também, quando nós tivemos aí um período de chuva muito intenso e baixou muito, caiu muito a produção de cenoura e acho que foi no verão também. E aí o preço foi lá em cima, por um preço exorbitante, chamou a atenção de todo mundo a cenoura que nunca tem um preço assim tão elevado. Mas a cenoura que vocês desenvolveram, ela é própria para o cultivo no verão. E aí não tem nada a ver com a questão da parte que está debaixo da terra, da cenoura, e sim da parte que está acima, a parte foliar dela, que é também muito sensível ao calor. Conta um pouquinho para a gente essa história. Bom, na verdade, o calor, ele interfere tanto em aspectos da parte aérea como da raiz, né? É lógico que períodos chuvosos e quentes, eles favorecem o desenvolvimento de doenças foliares, né? Principalmente a queima das folhas. Mas no período de calor, existe também uma maior ocorrência, principalmente de nematóides, que é uma das principais doenças, né? Que é uma doença de solo. Então, no desenvolvimento de uma cultivar, nós temos que fazer o melhoramento concomitante, tanto de resistência para a parte aérea, né? Tolerar os estresses abióticos, né? De calor e alta umidade, tanto na parte aérea como na parte do solo também. E essa que vocês desenvolveram agora, que a Embrapa desenvolveu, ela tem uma resistência para a parte aérea, para a parte foliar. Temos até uma imagem aí do problema que é causado pelo excesso de calor na cenoura. Ela evita que isso aconteça? Bom, na Embrapa, hortaliças, o foco sempre foi desenvolver matérias de resistência à doença, né? Então, o nosso principal objetivo é sustentabilidade. Sim, no caso de cenoura, né? Essa foto é uma da cenoura de inverno, então ela não consegue ser cultivada no verão, mesmo que o produtor utilize todos os recursos disponíveis para tentar controlar a doença. Por outro lado, as cenouras que nós desenvolvemos, né? Ela tem condições de completar um ciclo sem nenhuma aplicação de nenhum produto, né? Ela convive com a doença. Se o produtor utilizar algum manejo para não ocorrer nenhum problema, digamos, de infestação da doença, ele vai maximizar a produtividade. Mas o nosso objetivo é fazer materiais que consigam completar um ciclo, um ciclo de produção, né? Sem nenhuma aplicação de nenhum fungicida para que ela complete o ciclo e o produtor consiga colher aí uns 110 dias, né? Sem nenhuma intervenção com fungicidas. Então, ela é resistente à queima das folhas e também ao nematóide das galhas. Quer dizer, ela está protegida de duas formas, tanto na sua parte aérea quanto na sua parte que está dentro da terra, subterrânea. E a BRS Carmela, já está no mercado, já? Sim, ela é um produto de parceria, né? Em público, privada. E a empresa parceira já disponibilizou esse material desde o início do ano passado. É um material comercial e produtor em compra, né? Nas redes de agropecuárias. Bom, a parte que está debaixo da terra, da cenoura raiz, no caso, você já falou aí do nematóide das galhas, que ele ataca muito e é a principal praga nesse problema aí interno. E na parte das folhas, o que é que nós temos? O que acontece? É por conta da umidade que existe algum fungo que se propaga para queimar a folha daquele jeito? Então, existem... A queima das folhas, né? Que é popularmente conhecida, ela é um complexo que pode envolver dois fungos e uma bactéria, né? Então, são três patógenos que podem causar essa doença. A alternária dálcea, a cercóspora carota e a bactéria xantomonas campestre patovar carota. Então, esses três patógenos são os causadores. Eles podem estar separados ou podem estar na mesma lavoura, dependendo da região. E a cenoura, ela tem cultivo o ano todo? E aí, por isso é que vocês desenvolveram uma variedade que é mais própria para o verão do que a cenoura de inverno? Então, até meados dos anos 80, a cenoura era uma cultura de inverno e mais, assim, comum nas regiões sul e sudeste, né? O que a Embrapa fez foi desenvolver cultivares de verão para que pudesse ser cultivado o ano todo. Então, hoje nós temos as cultivares de verão, né? Que normalmente são plantadas de setembro até março e as cultivares de inverno de março até setembro. Então, hoje se planta cenoura todos os dias e se colhe cenoura todos os dias, né? Então, cenouras de inverno no inverno e cenouras de verão no verão. Então, é importante que quem for comprar semente, né? Fique atento para essa característica. Pois cultivares de inverno, elas não toleram as doenças se elas forem plantadas no verão e cultivares de inverno, elas florescem se elas forem plantadas no inverno. Então, é preciso respeitar essa restrição desses cultivares, tá? O que acontece? Oi? Não, pode falar. Pode falar. Pode me interromper. Não. O que acontece é que, mesmo como a cenoura tem uma origem numa região de clima seco e frio, ela se adapta melhor às condições de inverno no Brasil. Então, mesmo assim, a gente desenvolve materiais que podem ser plantados no verão, mas elas sofrem com os problemas de verão. Em condições adversas, como foi há dois anos atrás, excesso de chuvas, principalmente na região do Alto Paranaíba, que é o principal poliregião produtor de cenoura no Brasil. Ou esse ano, esses calores extremos, né? Então, assim, ela produz, mas ela reduz a produtividade, né? E isso faz com que esses preços aí tenham tido esses picos de elevação. Mas cenoura, ela é tradicionalmente uma das hortaliças mais baratas, né? E com constante produção durante o ano. É isso aí. Foi aquele caso que eu citei, então. Eu falei um ano e meio, mas foi há dois anos que nós perdemos muita cenoura. E acho que é o Nishima, que é o maior produtor de cenouras ali na região do Alto Paranaíba, se eu não me engano. Agora, nós temos também uma série de adversidades climáticas aí em função de mudanças. Está tendo mais chuva em época que não tinha chuva. Está tendo três anos de lanínia sem que volte o elnínio. Enfim, tudo isso acaba atrapalhando o ciclo natural das culturas. E também atrapalha, porque possibilita que pragas e doenças mais propícias para tempos mais quentes ou mais úmidos ou mais frios acabem se deslocando de uma área pra outra. Isso pode afetar a cenoura também? A cenoura, ela é muito sensível à variação principalmente de temperatura, né? Ela é muito sensível à germinação. Então, temperaturas acima de 30 graus, ela é muito prejudicial à germinação da cenoura, tá? E no ciclo da cenoura, temperaturas elevadas aceleram o ciclo e fazem com que a raiz, ela não tenha o desenvolvimento em comprimento adequado. E também a coloração da raiz é afetada. Então, o calor e excesso, igual nós tivemos aí nos últimos meses, né? Eles têm atrapalhado, assim, muito consideravelmente as culturas de cenoura. Ela, nós desenvolvemos cultivar pra cenoura, mas, assim, ela tem certas restrições ainda. Por exemplo, algumas regiões, a região norte não é uma região adequada pro plantio. Existem plantios, assim, esporádicos, mas não é uma região produtora de cenoura comercial ainda, né? Então, quer dizer, se o calor influencia diretamente, quando a gente tem esse tipo de... A gente observa na qualidade do produto. Aí vem aquela cenoura mais ralinha, mais... Amarelinha, sim, clarinha, né? É aquela que foi afetada e menorzinha. Quando ela vem bonita e tá dentro das condições, ela fica que nem a cor do meu cenário aqui. Bem alaranjada, bem forte. E com uma raiz mais forte, mais encorpada, mais bruta. É isso? É, a condição de inverno, né? Ela propicia um desenvolvimento de raízes mais com formato mais adequado, com tamanho mais adequado e na coloração também. Então, no verão, a gente tem produção, mas é a condição mais desfavorável. Então, em termos de rendimento, em termos de qualidade, nossas cultivares de verão, elas não são competitivas em relação às cultivares de inverno. O problema é que no inverno a gente não consegue utilizar as cultivares... No verão, desculpa, a gente não pode semear cultivar de inverno, mas, teoricamente, as cultivares de inverno têm mais qualidades do que as de verão. É, é o que eu falei, aquela cenoura bonitona. Quer ver, Alan? Troca a minha tela aqui. A cenoura de inverno é aquela que vai ficar da cor da minha tela aqui. Troca, Alan, por favor. Alan? Alan? Isso aqui. Ela vai ficar laranjadona, assim, ó. Que nem o fundo desse campo de trigo aqui. E a de verão vai ficar clarinha, assim, ó. Que nem... Mais fraquinha, né? A cenoura de inverno realmente é a mais bonita. A parte foliar dela, inclusive, Agnaldo, ela é mais viçosa, né? Do que a cenoura de verão. Então, em relação à parte aérea, é lógico que toda regra tem exceção, né? Cultivares de verão, elas têm um porte maior do que inverno. É. O tipo de folha também é diferente, tá? É uma folha mais graúda de inverno, mas isso não é regra. Tem exceções, né? Falando de modo geral. Em relação à qualidade de raiz, é o foco do nosso trabalho também. A gente foca muito em qualidade de raiz. Então, selecionando para raiz com tom de alaranjado mais forte, tá? Maior teor de provitamina A, né? Que é o beta caroteno. Isso. Isso. Então, quando você seleciona para raiz mais alaranjadas, automaticamente você está selecionando também para maiores teorias de carotenoides. Elas são relacionadas a essas duas características, né? E outros defeitos internos também. Por exemplo, é muito comum em cenouras ter o miolo amarelo. Então, a gente elimina aquelas raízes, deixa ela com a coloração uniforme, alaranjada intensa e uniforme, né? Tanto na parte interna, no chilema e no florema que a gente fala. A parte do coração da raiz. É isso aí. Só que as condições adversas de cultivo de verão, né? Não permite que a cenoura expresse o potencial dela. Porque ela tem que conviver com aquele estresse do calor e, muitas vezes, tolerar as doenças que ocorrem. Isso me fez lembrar a minha infância lá em Marília, onde tem muito japonês e tem muita produção de hortifrutis. E, às vezes, a gente não comprava no mercado. Não tinha supermercado naquela época. E, às vezes, a mãe mandava a gente direto ao produtor lá de cenoura. Então, entre ele montar uma rama de cenoura lá, ele colhia uma para a gente direto da terra, assim, e a gente lavava e comia na hora, crua. Uma delícia, um sabor impressionante. Me faz recordar a minha infância aqui. Acho que por isso que eu gosto de cenoura tanto até hoje. E a cenoura tem beta-caroteno, que faz muito bem. Vitamina A faz muito bem para a pele. E, ainda bem que vocês inventaram essa variedade aí para a produção no verão. Porque os meus cachorros, eu tenho três cachorrinhos, salsichinhas pretinhos. Eles não podem ficar sem cenoura. Eles gostam de comer aqueles bifinhos artificiais de manhã cedo. E eu troquei tudo por cenoura. Faz croque-croque na boca deles e eles gostam do mesmo jeito. E eu acho que é muito mais saudável para eles. Tá certo. Tá certo. Alimentação saudável. Muito bem. Obrigado aí pela aula sobre cenoura. Por isso que a cenoura do inverno, então, é mais alaranjada. E é mais viçosa. E tem a raiz maior do que a cenoura de verão. São produtos diferentes. Mas ambos contêm beta-caroteno. Vitamina A. Como você disse, a de inverno contém mais. Porque ela é mais alaranjada. Então, quanto mais alaranjada, mais beta-caroteno. É isso, né? É mais ou menos isso. Não é a regra, mas, de linhas gerais, é mais ou menos isso. Então, tá bom. E um aspecto interessante que você falou também é que a cenoura é uma cultura de inverno. Mas vocês desenvolveram uma variedade sustentável que pode evitar aí a queima das folhas e também o nematóis da galha. E é possível que o produtor chegue até o fim do ciclo colhendo a cenoura sem ter que usar nenhum defensivo agrícola, nenhum pesticida. Isso é produção sustentável. Isso é bom demais. Sim, na Embrapa a gente trabalha muito com isso, né? A questão da diversidade e da sustentabilidade da cadeia. É isso aí. Por isso que nós somos fãs de vocês, viu? Vocês da Embrapa estão sempre aqui com a gente. Cada uma das Embrapas está sempre participando aqui no Rodizio. E obrigado pelas informações. Para quem quiser saber mais... Nós é que agradecemos, estamos à disposição, sempre que precisar, conte com a gente. Legal. E para quem quiser saber mais sobre a área de vocês, aí já está aí. É o www.embrapa.br e aí a barra Cerrados. Para saber um pouco mais sobre essa cenoura de verão e também outros produtos desenvolvidos pela Embrapa Cerrados. Um abraço e bom final de semana para você que está só começando. Até a próxima. Tá bom. Bom dia. Obrigado. Outro abraço. Até.